E aí, pessoal? Ligado no canal MB Player! Pessoal, hoje eu venho trazer mais um tutorial aqui no canal, que eu sei que vocês... Eu tô ligado que vocês gostam aí, né? De um tutorialzinho aí, principalmente de emuladores aí de jogos retro, né, mano? A maioria dos inscritos aqui no canal, a maioria das visualizações aí, é nos emuladores aí de retro arte, de batosseira, do PSS... Do PCSX2 e do X-Output, né? Que é nada mais é que um emulador de controle, tá ligado? Mas hoje eu venho trazer esse emulador incrível aqui, que é o RetroBat, mano. Isso aí, já tô com o Chrome aberto aqui direto na página aqui do RetroBat. Vou deixar esse link aqui no primeiro comentário fixado aí, beleza? Então, se você quiser baixar aí o RetroBat, fica à vontade. Você vendo aqui no site, mano, você vai clicar aqui em baixar agora, beleza? Daí é só clicar aqui, ó, em não, obrigado, apenas me leve para os downloads, beleza? Daí clicando aqui, você vai baixar essa primeira versão. Claro, se você tiver no Windows, né, mano? Aqui é tutorial pro Windows. Tô usando o Windows 10 aí. Então, clica nessa primeira opção, baixa ele e vai vir esse arquivozinho aqui pra você, beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou instalar junto com vocês aqui o RetroBat. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui, manos? Vou ver aqui qual dos HDs aqui que eu vou instalar. Vou instalar aqui no disco local G, beleza? Vou instalar aqui. Então, vamos lá com o RetroBat aqui, manos. Vamos dar dois cliques aqui nele. Aí já tá fazendo load, português Brasil. Clicar em próximo. Concordo. Vou procurar ali o meu disco local G, né? Que é onde eu vou instalar, onde tem 30 GB ali sobrando. Vou botar aqui. Vou instalar direto aqui. Não, vou criar uma pastinha aqui. RetroBat. RetroBat. Beleza? Instalar. E agora ele vai começar a extrair os arquivos, né? Vai, já vai tá instalando aí o RetroBat aí no meu PC, beleza? E vocês vão ver que o visual do RetroBat, ele é bem parecido com o Batocera. Não sei dizer pra vocês se é o mesmo sistema, tá ligado? Do Batocera, mas o visual é bem parecido com o Batocera. Só que a vantagem do RetroBat, mano, é que você não precisa formatar um pendrive, um HD pra tá instalando ele. Ele é um aplicativo que você vai instalar diretamente no seu PC e vai rodar aí com o Windows, beleza? Caso você queira formatar um HD aí com um emulador de qualidade, que queira usar aquele HD só pra aquele emulador, fazer um dual boot ali no PC, tem um tutorialzinho aqui no canal. Vou deixar aí no card aí em cima, tutorial do Batocera, beleza? Então, já estamos terminando aí de fazer a instalação aí do RetroBat. Se chegou até aqui no vídeo, por favor, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha o conteúdo com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. E eu tenho uma meta aí pra bater, mano, que eu quero chegar em 10 mil inscritos e pegar a primeira plaquinha do YouTube. Então, me ajuda aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações, beleza? Já estamos terminando daí. Como vocês podem ver, o que que tá extraindo aqui, né? Vocês estão vendo que já vai vir com as ROMs já instaladas, né? Já vai vir com as ROMs aí, tu não vai precisar fazer mais nada. Não é que nem o RetroArch ali, que você vai ter que baixar núcleos e tudo mais, né? Fazer toda a instalação ali, configuração. Então, o RetroArch, ele é, o RetroArch, ele é mais complicado do que o RetroBat. Vocês vão ver agora que é realmente, é muito fácil aqui de configurar o RetroBat, manos. Então, pessoal, terminou aqui a instalação aqui do RetroBat. Eu vou criar um ícone aqui no desktop, beleza? Vou clicar aqui em concluir, beleza? Tá aqui já o RetroBat. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar meu controle, beleza? Eu vou ligar meu controle aqui. Antes da gente iniciar, então, o RetroBat aqui, nós vamos colocar jogos dentro do RetroBat. Então, vamos pegar aqui a pasta de arquivos aqui do RetroBat. Vocês vão ver aqui a pasta de arquivos aqui dele, beleza? E aqui em uns, é onde vocês vão colocar os jogos, beleza? É aqui que vocês vão colocar os jogos. E é nessas pastas aqui, vocês podem ver que cada pasta tem a nomenclatura de seu respectivo videogame, né? Então, a gente vai colocar as runs nessa pasta aqui, beleza? Vou lá pegar minhas runs aqui. Deixa eu ver. Games. Eu acho que eu ainda tenho algumas runs aqui no RetroArts. Vamos ver aqui. Downloads. Jogos SNES. Pack de jogos. Não, vou ter que extrair essa pasta. Eu vou deixar esse packzinho aqui de jogo aqui também no link fixado, beleza? Então, tá aí. Já extraiu os arquivos. Vamos dar um Ctrl A nesses jogos aqui para selecionar tudo. Vou recortar, beleza? Vou lá no RetroBat, aqui na pasta do RetroBat. Vou aqui em runs. Aqueles jogos ali que eu botei é de SNES, beleza? Aqui é Nintendinho. O SNES está mais para baixo. Aqui, SNES, beleza? Eu vou colar aqui na pasta do SNES. O que nós vamos fazer agora? Vou fechar aqui a pastinha, beleza? Agora sim, vamos abrir aqui o RetroBat. E tá aí o RetroBat, beleza? Vamos aqui no Super Nintendo. Vocês já vão ver aqui que tá todas as runs lá que a gente inseriu na pasta, beleza? O que a gente vai fazer aqui, mano? Eu vou apertar Start. Procurar mídias de jogos. É aqui, mano. É aqui que a gente vai, beleza? Vamos botar aqui, ó. Faltando qualquer mídia. Faltando todas as mídias. Faltando qualquer mídia. Vamos botar todos aqui. Sistemas incluídos. Eu vou botar só esses dois aqui, beleza? Se vocês tiverem mais... Mais de um sistema e mais jogos instalados, né? Provavelmente vai ter mais sistemas nessa lista aqui, beleza? Então agora vamos baixar a mídia dos jogos. Ocorreu um erro. Vamos ver aqui. Procurar mídia de jogos. Vamos nesse aqui agora. Agora sim. Agora tá baixando. Vamos esperar agora dar aquele tempinho ali. Vocês podem ver que são 233 mídias, né? Que ele vai baixar aí da internet. E vamos esperar, então, ele baixar todas as mídias aí dos jogos. Aproveitando já esse tempinho, né? Que o RetroBast tá baixando as mídias. Caso você queira fazer alguma configuração, né? Com ajustar o volume do áudio, né? Você pode vir aqui em ajuste de áudio. Beleza? Aqui você consegue configurar tudo e qualquer áudio aí que tenha no sistema. Aqui em ajuste de coleção de jogos é o que a gente tá realizando agora. Ajuste de jogos aqui. Também a gente pode aplicar alguns filtros dependendo da configuração, né? A gente pode verificar depois aqui a questão do vídeo, né? Se a gente quer, digamos aqui normal, 90 graus, tatatã. Mas aqui eu deixo no automático. Beleza? Depois, quando a gente começar ali os jogos, a gente vai dar uma fuçada aqui. Beleza? Mas aqui no gráfico Card Index. Isso aqui é importante deixar no máximo aqui. Beleza? Resolução. A gente pode ajustar a resolução aqui. Eu deixo no automático. Resolução Screen também eu deixo no automático. Beleza? Vamos voltar aqui. Screen Sync. Vertical Sync. Eu vou deixar no automático. Vou deixar aqui tudo no automático. Beleza? Vamos ver. Configuração de emulação. Vamos deixar no automático. Tradução do texto do jogo. Eu vou deixar normal aqui. Eu acho que sem, né? Sem a tradução. Interface do usuário. Automático. Drivers. A gente pode botar, cara. Deixa no automático também aqui. Beleza? Configurações avançadas do sistema. Vamos ver aqui. A escala, mano. A escala aqui. Vamos deixar ligado. Escala inteira. Pixel perfeito? Não. Vou deixar automático. Eu quero saber a proporção da tela. Aqui, ó. A gente deixa em 16 por 9. Para ficar a tela esticada. Para não ficar aquelas listras pretas. 16 por 9. É a escala do seu monitor, né? Deixa na escala do seu monitor aí. Para não ficar aquele quadrado ali. Com uma listra preta de cada lado ali. Beleza? Aqui nos vídeos. O restante aqui. Eu não preciso mexer em nada. Aqui na interface aqui do Super Nintendo. Beleza? Claro. Quando a gente botar jogos de Playstation aqui no Retrobat. Isso eu vou deixar para um tutorial futuro, né? Eu vou fazer mais uns filtros ali. Vou adicionar mais uns filtros. E basicamente, caras. É só isso que a gente precisa mexer aqui no Retrobat. O restante não precisa mexer em nada, tá ligado? Vocês podem configurar atalhos aí no teclado, claro. Vocês podem configurar os botões aí do seu controle. Mas, no mais, é isso. E agora vamos aguardar aí as mídias baixarem, né? Então tá aí, manos. As mídias foram buscadas e adicionadas aqui. Ou não. Aí, agora sim. Atualizamos a lista de jogos. Mas, tá. Eu acho que tá adicionando aos poucos aqui, tá ligado? Tá adicionando aos poucos. Não adicionou todas, né? Vamos fazer um teste aqui, rapaziada. Vamos fazer um teste aqui. Vamos botar aqui o clássico Super Mario World. Eu sempre gosto de fazer um teste aí com o Super Mario, né, manos? Se eles já estão ligados. Vamos ver. Super Bomberman. Super Mario RPG. Super Mario World. É, o Super Mario aqui não. Vamos ver aqui com a capinha. Mas vamos iniciar ele aqui. E vamos ver qual é que é. E tá aí. Super Mario World, rapaziada. Lembrando que a lista de jogos que eu trago aqui, né? Que eu tô trazendo aí pra vocês. Ela é toda traduzida, beleza? Ela é toda traduzida pra português aí. Vamos aqui pra primeira fase aqui do Super Mario. Beleza? E vamos lá. Vamos iniciar aqui a Gameplay de Super Mil Chapéu. Já morri. Rapaz, que isso, mano. Que noob, véi. Eu pulei por cima da bomba. Todo mundo tá sabendo que aquela bomba ali o cara passa por baixo, tá ligado? Não matei nem o bichinho agora. O cara é muito ruim. Mas beleza. Olha aí, mano. Super. Ih, car... Caraca, véi. Caraca, mano. Sou muito ruim, véi. Sou muito ruim. Que decepção. Decepcionante. Eu não peguei nem cogumelo lá atrás, tá ligado? Aquele cogumelo que o cara passa correndo e pega ele. Ah, na verdade é aqui, ó. É aqui que o cara pega ele passando correndo. Mas beleza, mano. Pra sair do jogo é Start Select. Beleza? Start Select, tu sai do jogo. Então... Basicamente é isso, rapaziada. Tem diversos emuladores aqui no Retrobat, beleza? Você vai adicionando daí de acordo com os jogos que você for adicionando lá na pastinha de jogos. Daí você vai atualizando, né? E vai aparecendo aqui outros emuladores. Inclusive de Playstation. Lembrando que eu vou mostrar no próximo vídeo, então, o Retrobat com jogos do Playstation. Então, já se inscreva aí no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? Compartilhe o conteúdo com seus amigos pra esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? E pro vídeo ser recomendado, então, aí no YouTube. Beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus e... Fiquem com Deus e...